Abertura Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.naweb.gmail.com No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe-te aos filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória retornam sempre ao Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que vos respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil obedecer meu Pai, andar em doventar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, Ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, ou continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acordo, te ignorante, desperta-te, sou inrecrito, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu revoava dois mil anos, e se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão, me deu homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o que o lado tem, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onicente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Em Danara, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falo, que escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Vamos então a primeira pergunta, que é de Dalton, de São Paulo. Inri Cristo, tenho pesquisado muito a respeito do Senhor, e estou formando minha opinião ainda. Sempre ouvi falar que Deus é justo. Então, se eu seguir a Bíblia, mesmo que literalmente, no dia do juízo final, ele não vai levar em conta minha dedicação e minha obediência, mesmo que tenha sido enganado por pastores ou padres? Mas, justo se seguires a Bíblia, literalmente, note bem, se seguires a Bíblia, ou quem quer que seja, que siga a Bíblia literalmente, estará contraindo dívidas com a lei divina. Porque a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas. E só com a anuência do Altíssimo, invocando, pedindo a ele a interpretação dos mistérios que nela contém, que podereis viver dentro da lei. Então, se seguirem a Bíblia, literalmente, sem, orgulhosamente, falem zaicamente, sem consultar o Altíssimo, sem pedir ao Senhor, ande a Bíblia, peça ao Senhor, que humildemente, oh Senhor, me conceda a graça de entender tuas coisas, Senhor. Então, se seguir, literalmente, vai se tornar um assassino, porque está escrito na Bíblia que José matou muitas pessoas, crianças, então tem que entender o significado, pedir ao pai a compreensão. Pode se tornar um praticante de incesto, que na Bíblia está escrito, que Ló fecundou as filhas. Então, tem que pedir ao pai, que ele te conceda a graça de entender. A Bíblia é sagrada, sim, porque ela carrega em seu bojo as leis divinas. Basicamente, sinteticamente. Agora, sem a doença do Altíssimo, ela se transforma num livro que gera até ódio. Prestei muita atenção no que estou falando para não confundir minhas palavras. Então, é mistério que se invoque o Senhor, ande a abrir a Bíblia, e peça ao Senhor que faculte a assimilação das coisas. É, meus filhos. Então, veja bem, não é literalmente seguindo a Bíblia, sim, assimilando a Bíblia. Aí sim, pode se decorar com as leis do pai. Agora, tu segues o falso profeta, por exemplo, já que tu falasses, as igrejas evangélicas, farisaicas, pode ir, segue, eu não proíbo ninguém, olha, estou aqui pelos descontentes. Pode fazer, agora só que no final da viagem, tu vais, vais, frequenta uma igreja aqui, outra cor lá, andas, vai, no final da viagem vais me encontrar lá, no finalzinho estou eu. Que disse, para orar no quarto, com a porta fechada, não mandei ninguém na igreja, em igreja nenhuma, mandaram rezar, ler, e vamos lá, Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, e esse é o grande evangelho que se passa e te abençoa. Preste atenção nesse detalhe, Mateus 6, versículo 6. Então, o restante é o restante, meu filho. Estou aqui na Terra, cumprindo a minha missão, pelos descontentes. Faz mais de 30 anos, que eu vivo em dois continentes, que eu sou o mesmo de ontem e hoje e sempre. Como tem muitas perguntas, vamos a ver. Pará por aqui. Leandro, do Rio de Janeiro. Irre, toda a alma penada reencarna? Um dia, fica na fila, né? É lógico que reencarna. Se não reencarnasse as almas penadas, não haveria nenhum crime por aí. Ninguém matando, roubando, cometendo delitos. As almas penadas, uma hora dessas, elas encontram. Puxa, mas essa pergunta requer uma explicação mais completa. Olha só. A lei da atração leva uma alma penada a reencarnar do fruto de um ventre de uma mulher que já está purgando, que está pagando o seu débito carmático. Então, ela reencarna ali. E essa mulher vai ter esse problema todo de cuidar, às vezes, de um filho com um problema físico ou de uma conduta repreensível. Então, está tudo ligado. A lei da atração está ligada por acaso. Até o genitor de uma pessoa que reencarna com um débito carmático também é carmático. Tem débito carmático. Porque, se não, no período de namoro, no período de conhecimento, ele sentia alguma coisa que impelia ele se afastar daquela mulher que tinha aquele débito. Tudo funciona assim. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser se ofender, se ofenda. Porque tudo faz parte. Estou sempre preparado para compreender que nem todos podem assimilar minhas palavras. Mas, é assim, essa pergunta que ele me fez demandaria muito mais tempo, muito mais explicações detalhadas, mas tem muita fila, muitas perguntas. E eu quero... Aí, antes de responder a próxima pergunta, eu quero informar, quero lembrar a todos que me ouvem que quando as perguntas que eu não posso responder hoje serão as primeiras do próximo programa. Ok? Para ninguém ficar assim... Ah, decepcionado. Então, as que eu não puder responder hoje, responderei, não faz mais. Eu vou acelerar. Vamos adiante. Charles, de São Paulo. Inri, o que é a verdadeira humildade? A verdadeira humildade, não a demagógica, não a humildade para fazer bonito, é a sapiência. Quando a pessoa... E humilde... Você sendo humilde diante do Senhor, inclinando-te diante dele, tu nunca precisarás te inclinar diante de homens. Tu te inclina diante do Senhor, lá no teu quarto, a porta fechada, como já ensinou em dois mil anos, mantê-lo 6, reciclo 6, e daí tu não precisa te humilhar grande de ninguém, nem diante de credor, nem diante de fascínora, tu estás garantido daí. Ele, o Senhor, que é onipresente, te garante para não teres que te humilhar grande de ninguém. Então, seja sempre humilde na grandeza e grande na humildade. Buscais ser humilde na grandeza e grande na humildade. E o torno-se da minha paz. Era outro fábrio de Cuiabá. Bom dia, Mestre Ingrid. Existe alguma menção na Bíblia sobre a construção das pirâmides do Egito? Não, não existe nenhuma menção. Não é do meu conhecimento, eu li a Bíblia mais uma vez. Mas, a construção do Egito não podia existir sem a doença do Altíssimo. Então, elas existem. São belas. Elas servem como marco, um símbolo daquele país, que falou de Egito, lembra-se de pirâmides, né? Elas podem até servir para lembrar os trabalhos que os judeus tiveram que proceder nos tempos que não tiveram, não estou dizendo que foi o que vieram, mas que podem lembrar tempos que tiveram que trabalhar com escravos do Egito. Pode até servir como marco, uma lembrança, para eles nunca se esquecerem que foi o Senhor que lhes concedeu a graça da liberdade. Então, eu me passo. Luciano, do Rio de Janeiro. Bom dia, Henrique. Quero saber sobre aquela marca do apocalipse que só poderá comprar e vender quem a tiver na mão ou na testa. Hoje, já existe um meio de se fazer transações bancárias com o celular. E também já existe um chip médico que é implantado no paciente e que carrega todas as informações médicas da pessoa. A pergunta é, no dia em que eles unirem essas duas coisas e o chip começar a servir para comprar e vender, o que nós devemos fazer? Resistir ou submeter-se? Devemos, igual que a água que circula e vai se adaptando de acordo com as formas da Mãe Natureza, devemos nos adaptar. Eu, na minha nova caminhada sobre a Terra, escutei muitas vezes as vozes das trevas dizendo, no meu caso, se referindo a mim, Cristo não andava de avião ou Cristo não andava de automóvel. Cristo não, eu me adapto. E assim recomendo meus filhos que se adaptem às circunstâncias que como nada acontece na Terra sem a doença, sem o consentimento do Altíssimo. Então adapta-te, seja versátil, no sentido positivo da palavra. Então, claro que quando chegar a essa hora, sempre tenha uma coisa que é algo positivo na tua conjuntura, está todo o dinheiro e está sendo manipulado, usado basicamente como cartões e até esses estão sendo falsificados. Então, e outra coisa, sempre que confiares no Senhor, que te aproximares dEle e que estabeleceres uma simbiose com Ele, Ele te iluminará, te protegerá, Ele te garantirá a segurança na dimensão terrestre. Tenho dito. Rafael Araújo de Guarulhos. Olá, Ingrid. O que você acha dos humoristas famosos serem censurados? O humor tem limite? O humor não tem limite, porque o humor faz parte do todo. Só que na Terra, quem decide o que pode, por mais que digam que não tem censura, mas existe censura, sim, de diferentes formas. Então, o humor é censurado na medida em que o humorista se transcende, se excede e atinge um lugar que é proibido pelos teráqueos, né? E, por outro lado, também eu diria para eles, os humoristas, que Deus os ilumine. Eu tenho uma excelente relação com eles, que eles também aprendam a saber até onde pode ir. É, até onde se bota a mãozinha na chapa quente, queima, filhinho. Então, existe esse problema. Ninguém melhor para entender censura do que eu. Porque eu venho enfrentando a censura há décadas, né? E já que ele falou de censura, nos tempos do governo militar, eu todo dia, quando chegava numa rádio, que eu falava numa rádio naquele tempo, nos anos 60, tinha um aviso lá na rádio, no final de tarde, chega um aviso, assim, bem lacônico. É proibido falar isso, e isso e aquilo. Departamento de censura e tal. Aí o diretor me avisava, já que eu não era empregado na rádio, mas eu tinha um programa de rádio na cidade onde eu ia chegando, e ele dizia, olha, mesmo que você não é empregado, você não pode falar sobre esse assunto. Mostrava pra mim, me dava uma cópia, porque se falar, pode ser preso. Então, quer dizer, a censura existe agora, atualmente não tem mais censura. Ah, não tem, tem. Porque a censura nem sempre é imposta por governos. Nem sempre. Tem tanto de governo, quanto a censura é imposta pelos próprios sumo-nicolegos, pelas próprias mídias. eu já dei N entrevistas aqui no Brasil, mas foi muitas entrevistas. E não só aqui no Brasil, hein? Na França também, dei entrevista pro Le Parisien e não foi pro ar, longa entrevista. Enfim, a, é, então a, a censura existe, sim, sempre existiu, e infelizmente, é a coisa mais difícil que tem, é, isolar a censura. Porque sempre alguém vai censurar alguém. Já que, esse assunto, infelizmente, eu vou ter que falar um pouquinho mais, eu quero dizer o seguinte, sobre censura, que é, porque agora, todo mundo pensa que é no cinto. Tem gente, eu escuto dizer, e vem pela net, o índio está escondido, por que o índio não aparece mais? Oh, e por que o índio vai no programa de humor? Porque os humoristas, para mim, são os jornalistas mais sérios. Pelo menos, eles conseguem deixar, de tempos em tempos, eu falar a verdade. Os jornais, para aqueles que me ouvem, fiquem sabendo, por que eu não dou entrevista para os jornais considerados sérios? Dou. Eles me entrevistam, só depois tem um indivíduo que está lá no gabinete, fechado, que nunca me viu, nunca falou comigo, pega o tesourão dele, lá e corta. A decepção, é total do profissional. O profissional vem com todo o empenho, se esforça, mas olha, ele se esforça para me entrevistar, um caso de uma vez, o revista me entrevistou durante uma semana inteira, lá em Curitiba. E, depois, não vai doar. A manchete, a revista manchete, é extinta, que já foi tarde, a revista manchete, ela me entrevistou, me insistiu, quando eu fui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei no Brasil, já depois do jejum, insistiu que queria me entrevistar lá no Jardim Botânico. Ah, porque é tudo a ver, combina, então me levou, passou um final de tarde, tudinho lá, e me entrevistava, me fazia perguntar, por que? Porque a revista manchete, é uma revista que depende de fotos, que o senhor tem que ver e tal. Está bem, fui. Nunca foi, nem uma sílaba, no ar, de tudo o que eu falei lá no Jardim Botânico. Então, só para ter uma ideia, que a censura existe sim, e não é só para o humorista. Agora, os humoristas são ousados, mas tem uns que extrapolam sim, porque tem um ver, que tem certos assuntos, que tem que ser, medidos, principalmente aqueles que estão chegando, vem com tudo, né, mas eu considero sim, os humoristas, os comunicólogos eficazes, né, como dizia o Chico Anísio, né, se tens algo a dizer, com o povo, tens algo importante a transmitir, se não der por outros meios, pelo humor você consegue. Quando eu vi ele falar isso, eu disse, esse homem estava inspirado. Tenham todos a minha paz. Marcelo França, do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Senhor Inri, o que o senhor acha de quase toda a repartição pública, ter um crucifixo pendurado na parede? Esse objeto realmente nos protege de algum mal, ou é apenas um objeto como os ídolos de Bábulo? Isso é uma tradição, que o povo aqui no Brasil, eu escutei ainda ontem, não sei a onde, comentarem sobre isso, falarem sobre isso, né. Então, isso é uma questão de cultura, em que, com o tempo, os governantes, os líderes, os legisladores, compreenderão da importância de manter o país sob o regime de Estado laico. Por enquanto, efetivamente, isso é uma ofensa, sim, para as pessoas que têm outras, outras coisas, é uma imposição, né, porque na França, por exemplo, é proibido, França, que é um dos países mais livres do mundo, né, é proibido. então, é uma imposição, entende? E, aí eu vi, não sei onde é que eu vi, eu não me lembro agora, no momento, alguém disse assim, ah, então nesse caso, daqui a pouco, vamos querer tirar a estátua do Redentor, lá, em Rio de Janeiro, três pontinhos, ou alguns mais, e nada a declarar, tá? Nada a declarar, porque eu já falei sobre isso há muitos anos atrás, eu quando ia no Rio de Janeiro, eu vou, eu amo o povo carioca, amo o Rio de Janeiro, mas eles têm dificuldade de ver que eu sou de carne e osso, crescem desde pequenininho, vendo uma irmã no estátua lá, dizendo que aquela lá é o Cristo Redentor. Bom, nada a declarar, três pontinhos a mais, e o tempo falará por mim, venham todos a minha paz. Rosângela, de São Paulo, bom dia, Ingrid, que bom que você voltou e está iluminando as nossas mentes com seus divinos ensinamentos. Pergunta, quer dizer que a carne de frango com hormônios femininos tem causado o aumento de homossexuais masculinos? E quanto às mulheres, o que está causando o aumento de tantas lésbicas no mundo? A diferença é que como elas viram por esse motivo que acabaram de citar a reprodução de pessoas homossexuais, com tendência a homossexuais, por motivos biológicos, então as mulheres que eu posso qualificar de ele, por que você não, só por causa daquela safô que tinha um clubezinho lá na ilha da Grécia, e daí, safô era aquela mulher dela que nasceu, gerou as lésbicas, que é o lesbianismo, para quem não conhece, não estudou a história. Então, por conta disto, as mulheres resolveram sair do armário, entende? porque elas também comendo frango, é claro que ela só aumenta a tendência, e dá, segundo o ponto, biologicamente. Mas aí, antes, elas pensaram, bom, já que agora estão todos, estão muito se revelando, então, por que não? Por que eu vou ter que ficar me escondendo? O tamanho dá o meu grito, entende? Então, isso influi, sim, exerce, dá uma, digamos assim, é como o jogo de futebol, entende? Digamos, entende? O Brasil, hoje em dia, ama o futebol, e eu compreendo perfeitamente, mas um dia não era assim. Aí, quanto mais, veja bem, até 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, não tinha criancinhas treinando, querendo dizer, jogador de futebol, não tinha ninguém assim, com aquele fogo de se tornar um profissional nesse assunto. Não existia disso, eu posso falar porque eu fui criança naquele tempo. Então, hoje, muitas crianças já crescem dizendo, eu quero ser atleta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um desses famosos, né? Assim como na arte, também, eles querem ser artista, né? Então, assim, também, quando começa, eu não estou falando contra ninguém, ao contrário, eu compreendo que cada um tem sua opção, e é, eu sou assexuado, porque Deus me deu poder sobre a carne, desde 79, eu não tenho essas inquietudes que são próprias dos humanos. Todavia, eu estou explicando por que que aumentou o número de mulheres se declarando lésbicas. Em resumo, são as mulheres que resolveram sair do armário, porque viram que os homens se expuseram. Então, elas falam, se eles podem, por que que eu também não? Eu, na minha juventude, quando eu fui consultor metafísico durante 10 anos, de 69 a 79, conheci muitas mulheres que estavam no armário, né? E não saiam de jeito, de maneira, entende? Era coisa fechada, certo, chave, né? E daí, depois, agora, eu analisando bem, elas estão mais tranquila, eu não sou contra nada. Eu acho o seguinte, a minha opinião é o seguinte, que eu sou regente sobre almas, sobre espíritos. Então, a condição, o que o ser humano vai fazer com o seu corpo, desde que ele não imponha a ninguém a fazer igual, é uma coisa de forma íntima, é uma coisa pétrea dele, entende? Então, depois ele se entende com as leis, ele violou as leis, ele extrapolou, mas eu, agora, eu não concordo que fique fazendo propaganda, obrigando, querendo fazer lobby. Esse eu não concordo pros elitismo, lobby, nem do heterossexualismo, hein? Não concordo que, imagine só que um casal fique se amassando, se beijando, e por quê? Porque os que se amam verdadeiramente não precisam fazer esse embulho, não precisam se expor. Conheço uma madame, eu vi esses dias de me mostrar no Facebook, aqui em Brasil, que coisa ridícula, que ela fica escrevendo pro marido dela, assim, imagina, marido, né? E ela falando pro marido, ai, você é esse, mas aquilo, isso é público, ah, porque, mais isso, mais isso, e eu sou apaixonado por ti, pra que falar isso em público, ela não tá falando com ele, tá falando com as amigas, com as conhecidas, ah, porque não sei mais o quê, você é isso, mas você é o pai, meu filho, agora, isso, mais isso, pra quê? Pra que uma pessoa que deve a razão, que ela tá apenas fazendo uma pressão sobre o pobre, pra que ele acredite que ela o ama? Só isso, entende? Porque ela tem, ela é insegura, entende? Então, ela tem que fazer, eu tô falando, pra quem quiser me ouvir, se alguém escorregou, trata de se pendurar na corda e volta pro barranco, né? Porque eu estou explicando o que está acontecendo que eu vi ontem, me mostrou uma pessoa que eu conheço, não pode ser, que absurdo! E aí a mulher falou, aí uma parada, desde que eu não engano, escreveu que agora nem lembro tudo, mas ela ficou enumerando as virtudes, as qualidades do marido, daqui a pouco ela vai ter uma sócia. É, porque se ela fica falando tudo o que ela pensa do marido, é óbvio que daqui a pouco ela vai, uma sócia, fica elogiando as qualidades dele, pro produtor dele, tudo, né? Aí, é claro que alguém vai morrer, uma vez que ele tem uma condição social, digamos, privilegiada. Então, é isso, eu só quero explicar isso bem claro, que as pessoas se amam verdadeiramente, primeiro, que elas jamais se separam, segundo, que elas não precisam tocar trombeta. O amor é uma coisa tão forte, tão avassaladora, que as pessoas podem se amar até a longa distância e o amor perdura, entende? E não precisa. E cá, qualquer pessoa, ou é por ingenuidade, ou por infantilidade, ou por burrice, que ela fica tocando trombeta e pula, entende? Qualquer pessoa. inclusive, falar um cônjuge, falar das virtudes ou dos defeitos do outro, fora do lar, fora da intimidade. Eu aconselho ninguém a fazer isto. Ninguém. Aconselho. Tenham todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando, pessoal, e vamos para a próxima pergunta. Olá, Mestre Inge, me chamo Karim Guimarães, moro no interior da Bahia e tenho 27 anos. Amado Mestre, sou casado e amo minha esposa, porém também sou uma eterna apaixonada por mulheres, queria poder amar a todas. Como consegue ficar ao lado de tantas lindas mulheres sem se apaixonar por elas? Eu não entendi direito. Quem está a palavra aí? Karim? É o nome, Karim. Karim. É o árabe. Ah, Karim. Pode ser, então? Ah, tá. Porque eu achei que no início parecia que era uma mulher. Podia repetir a pergunta, mas assim, o mais breve que você estava. Olá, Mestre Inge, me chamo Karim Guimarães. Ah, Karim. Isso. Ah, tá. Moro no interior da Bahia e tenho 27 anos. Amado Mestre, sou casado e amo minha esposa, porém também sou um eterno apaixonado por mulheres, queria poder amar a todas. Como consegue ficar ao lado de tantas lindas mulheres sem se apaixonar por elas? Bahia, é o seguinte, vou ser bem franco, bem direto contigo, meu filho. Em primeiro lugar, quer dizer que todas as mulheres que estão perto de mim e as que se aproximam de mim, sejam elas discípulos, sejam elas seguidoras ou curiosas, eu sempre as olho, mesmo quando me abordam uma mulher gorda, onde for, eu as olho e elas percebem isso, sentem isso, o paternal olhar do amor. é um grande mistério, eu as amo, até que elas estão me ouvindo agora que nunca estiveram comigo, eu olho bem para elas e digo, eu vos amo como filhas e como mães, porque eu sei que eu vim do ventre de uma mulher, meu corpo veio do ventre de uma mulher, traz de uma mulher muito especial, e para mim, para mim, uma mulher simples, uma camponesa, né, então, eu olho e a mulher deu o dom da intuição que Deus deu para elas para se proteger da procurência de alguns homens, então, elas me olham e sentem quando chegam perto de mim, isso desde criança, que o meu amor é verdadeiro e é desinteressado, mesmo antes do jejum de sete de nove, quando Deus me deu poder sobre a carne e que me livrou das inquietudes inerentes ao ser humano, das inquietudes carnais, mesmo antes elas sempre viam que eu poderia ser uma doméstica, uma camareira, poderia ser uma, quem fosse uma índia, elas sempre viam que o meu olhar era de amor verdadeiro, então, uma mulher que possa reclamar, então, se você quiser assimilar o que eu estou falando e quiser começar a olhar tuas, tu pode olhar inclusive com as minhas irmãs também, se quiseres, então, o segredo está aí, em que elas não se sentem ameaçadas, elas vêm perto de mim, vem de um olho que eu quero olhar de si, eu te pego, eu te pego, entende? Não, elas olham e veem o olhar paternal de amor, entende? E aí, onde que elas se sentem seguras, porque as mulheres necessitam sentir-se seguras, e como eu disse, elas têm o dom da intuição que o Senhor lhes deu desde o nascimento, elas usam para o bem ou para o mal, mas tem, então, inclusive, aqueles que quiserem compreender melhor essas coisas, tem até umas mensagens, pensamentos universais que eu coletei durante os últimos 40 e poucos anos, que está no livro Meni de l'Alma, exposto, disponível gratuitamente na internet. Meni de l'Alma, por quê? Meni quer dizer o cardápio da alma, para alimentar a alma. Ali tem tudo, e o que tem aí, digamos, tem três mulheres falando contra elas, eu deixei colocar para ser bem democrático, mas daí, porque é o opinião de mulheres, então, podem ver a pintura que o Filó, tem o Voltaire falando muitas vezes, tem vários filósofos, eu selecionei durante 40 anos essas mensagens, e no final tem algumas coisas que extraíram do meu livro também, mas enfim, eu estou dizendo visto, porque aí pode compreender melhor meu filho, cometo deles, porque a mulher é um mistério, tem muitos homens que odeiam as mulheres, até mudam de opção sexual, porque não entendem, mas é um mistério, a mulher, o grande mistério, a mulher tem um sermão que eu falo, que quando eu falo das profecias, que o homem buscar a mulher sob os auspícios da espiritualidade, reconhecendo sua origem divina, quando o homem descobriu o mistério, a mulher fez que conseguia pelo menos 70%, vão viver muito bem com elas, todo o problema das mulheres está, já estão falando de mulheres, de elas merecerem sim, ser respeitadas, mas daí, se isso não acontece, daí elas abrem a caixa de baldade delas, de lá sai um monte de escorpiões, crocodilos, aí sai de baixo, então o melhor é buscar compreender a mulher, tem aquele ditado antigo que diz, decifra o teleborno, então, há que se estudar a mulher, compreendido, meu filhinho, e não pense, não te iludas, não, que ah, porque eu queria ter muito, mas tem ilusão, para tu ter, olha, cada mulher que tu quiseres ter ver comigo, contigo, tu tens que pensar, já que a relação não é mística, no meu caso, minha relação com minhas filhas é mística, então, tu tens que pensar que tu vais conseguir bancar, que tem, cada mulher, assim, eu explico, cada mulher tem a categoria dela, das ambições dela, dos anseios, dos anhelos, então, tem as mulheres, eu vou comparar socialmente, falando e geograficamente, como se fosse, uma mulher fosse, digamos, uma casa, de acordo com os desejos, os limites, até mediúteis, às vezes, ou, ela, tu tens que aprender a administrar uma casa, no caso, a mulher seria uma casa, comparando, não comparando, e, ou, que se avesse a administrar um condomínio, de um prédio, faz de conta que tu és, então, o síndico, de um prédio, e tu tens que saber administrar, senão, vai ter problema, então, agora, tem outras mulheres, que são mais exigentes, mais espaçadas, mais espalhafatosas, mais estabanatas, que são verdadeiramente, um conjunto residencial, elas são, equivalem a um prédio, são condomínios, sabe, com vários edifícios, e que tu tens que saber administrar, na tua relação com elas, tens que saber como é que, se quiser, então, ou então, fique de lá, saia de fininho, se quiser viver com a mulher, viver bem com ela, também, descobrir a essência dela, daí tu podes, sim, viver bem com ela, descobrir, se ela tem predileção, se ela pretende, digamos, dedicar-se, unicamente a ti, enquanto tu fica pensando, em querer mais, que a mulher, primeiro, pergunte para ti mesmo, no teu íntimo, se a tua mulher está satisfeita, se ela está satisfeita, se ela está contente, se não tem nenhum perigo rondando, então, não é para o pai, que te ilumine, que te inspire, que vocês têm uma relação simbiótica, em harmonia com ele, tem minha paz. William Bastos Andrade, de Guarapuava. Henri, você tem medo do Papa Francisco? Qual a sua posição relativa à Igreja Católica, e aos Evangelhos? Nossa, Guarapuava, minha querida Guarapuava do Paraná, minha querida emissora, difusora, de lá, dos velhos tempos, dos anos 70, meu querido, saudoso, doutor Ivan Budá, lembra dela, dos anos 70, filhos, muito, é inevitável eu lembrar, quando eu lembro, agora, Paulo disse que acabei de falar, agora, quando eu tenho medo, eu não tenho medo de nada, ao contrário, eu acho, eu considero, olha, vocês vão se surpreender, que eu considero ele, um sapiente, ele é tão esperto, ele está sendo tão bem, digamos, orientado, lá no íntimo dele, que ele conseguiu, entender, a vantagem, da humildade, da simplicidade, conseguiu entender, a vantagem, de viver mais coletivamente, do que isolar, onde os perigos, são bem mais, veementes, né, eu considero, sinceramente, me surpreendeu, já que fez essa pergunta, eu observei, e vi que ele me surpreendeu, com a, naturalidade dele, eu acho que ele, vai, seguir bem, eu, sinceramente, eu vi, olha, o que me chamou a atenção, dele, não foi nem quando ele veio aqui, e sim, quando ele recebeu, o presidente do Uruguai, aquilo ali foi uma prova, para a minha visão, digamos assim, sociológica, de análise, lamentar, da conduta dele, eu percebi, que ele é sim, um indivíduo, sapiente, porque ele recebeu, o presidente do Uruguai, José Mochica, que é um presidente ateu, e ele pegou e recebeu muito bem, sendo que, digamos assim, não tinha porquê, recebeu muito bem, uma vez que, né, o outro é ateu, recebeu muito bem, e disse, que ele, que o presidente do Uruguai, é um sábio, olha só, interessante, então, aquele dinado, eu comecei a analisar, ele me enou, eu digo, olha só, ele recebeu um cidadão ateu, lá, um presidente, de um país, onde estão fazendo reformas, que são contra, o princípio, que ele aprega, que ele prega, e, olha, o Uruguai, por exemplo, é o primeiro país da América Latina, do mundo, aliás, América Latina, se não me engano, é, o primeiro país da América Latina, que legalizou o aborto, em nome da saúde pública, como convém, que seja feito, até os 12, 12 semanas, uma mulher, que fica em grávidas, contra a vontade, ela pode ir lá, e exigir, que façam a interrupção, sem essa de assassinato, é a interrupção de um processo, que puder culminar sim, no nascimento de uma criança, mas que é, a princípio, apenas, um conjunto de células, informando-se, mas depois dos 12 meses, recomendo não fazer, mas ele, mas ele, 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas, 12 meses, falei 12 meses, 12 meses, não, 3 meses, não, 3 meses, falou mesmo, obrigado, filhinha, olha, mãe, tá, espera, fiquem todas, como dizia o Silvio Santos, minhas colegas de trabalho, fica isso tudo, dizem em exército, dizem em inquérito, não importa, portanto, se estejam atentos, porque, eu vou falar, não, eu me extinto na sala, da casa do meu pai, né, eu não vou falar, pronto, tem que lido, né, ok, sem, essa, 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 lacuna, faz eu ver, a filha tem a dar. Oscar, do Rio de Janeiro, Caruí, as bênçãos ao final, dos programas assistidos, no YouTube, tem o mesmo valor, que as recebidas, no programa ao vivo? Sim, sim, depende de quem vai, recebê-la, se você vai estudar, assim como também, todos os dias, ao meio-dia, em rede nacional, minha bênção, a bênção do meu pai, eu dou com meu pai, na maior rede de rádio do Brasil, e a bênção tem valor, porque naquele momento, eu estou, eu estou pensando, na simbiose do meu pai, com os que, forem buscar a bênção, entende? É, na jovem, pão, meio-dia, não me propagando, porque eu não sou contratado, enfim, ele está lá, há muitos anos, e eles sabem o valor. Muito bem, então, daí também, no YouTube, se você vai pegar, vai lá procurar a bênção, já tive várias pessoas, que me disseram, que não podem, na sábado, estar aqui, assistindo o programa, por motivos profissionais, enfim, a sociedade, a vida na Terra, está demandando esforço, né? Então, eles vão no YouTube, vão na semana que vem, ou assistem ao programa diário, que é reprise, no mesmo horário, onde olha, podem ir lá, e receber a bênção, porque naquela hora, eu estou sempre conectado, e pedindo ao meu Pai, eu sim, faço várias vezes, invocação do Senhor, e daí, peço a ele, que estenda as bênçãos dele, inclusive, para aqueles, que não podem, vir ao vivo, receber a bênção, na hora do programa, né? E notem bem, que no início do programa, eu peço ao Pai, a bênção, não só, para que, os que estão vendo, sejam abençoados, como também, para iluminar, os que estão chegando, para que eles, eles sejam facultados, assimilar, o significado, das minhas palavras, por isso que eu invoco ao Pai, cada vez que eu entro aqui, que eu peço ao Pai, a primeira bênção, que é para ele, inspirar os que me ouvem, assimilar, porque a princípio, tudo é meio brincadeira, ou, olha, a primeira vez, a pessoa, olha como se fosse uma brincadeira, ou às vezes até com raiva, eu sei de pessoas, que ficavam com muita raiva, quando me viam, né? Aí depois, foram olhando, e eles, mas não por e-mail, não olhem, eu te olhava, eu não te levava a sério, eu tinha, até raiva de ti, mas depois eu fui te escutando, e fui compreendendo a seriedade da tua missão, e agora eu quero aprender mais, e tem gente no Brasil, o mundo inteiro, pesquisando, e agora, recentemente, recebi consulta do México, da Espanha, de Málaga, que são pessoas que estão querendo saber a verdade, eu só lamento não poder falar, nem com eles, na língua deles, mas eles haverão de se esforçar um pouco, para compreender, e traduzir, ou pedir discípulas, para traduzir, as mensagens, e na página na internet, também tem, para quem quiser me ouvir, uma boa parte, que está traduzida em espanhol, além de inglês, é claro, então, a se alegrar, e são poucos que arregaçam a mão, então, está indo, com a bênção de Deus, inclusive, tem pessoas que colaboram comigo, com tradução, que ainda não estiveram comigo, olha só, minha querida filha, lá, no Rio de Janeiro, que é a Beatriz, que ela faz tempo, vai traduzindo, não vou dizer o seu nome, para ninguém ficar perseguindo, né, então, a minha paz, nem tem autorização mesmo, a minha paz. O Fênix 34, de Brasília, Inri, pode nos esclarecer, sua amizade, com João Batista, em Mateus, capítulo 11, versículo 2 a 5, diz, Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo, e mandou alguns discípulos, para lhe perguntar, és tu, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes, ide, contar a João, o que estás ouvindo, e vendo, cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres, se anuncia a boa nova. Bem, quando João Batista, está na prisão, porque no reino de Deus, não pode haver incoerência, incongruência, não pode haver equívoco, as coisas de Deus, são como são. E quando ele, na prisão, mandou emissários, me fazer esta pergunta, naquele momento, ele ficou vulnerável, e assinou, com as palavras dele, a vulnerabilidade, que culminou, com a decapitação dele. Porque, vejam bem, a princípio, quando ele me encontrou, antes, bem antes, ele disse que não era digno, de exaltar a minha sandália, logo, e ele reconheceu, perante todos, que eu era, o esperado, o Messias. Aí, depois, quando ele foi preso, e estava lá, no cárcere, ele pega e manda perguntar isso, como é que fica, ele se dizia profeta, então, perante o cosmos, perante Deus, perante as leis divinas, ele violou a lei, ele pecou gravemente, ao mandar perguntar, se eu era o mesmo, ou se esperava um outro. Que daí, ele se dizia profeta, gerou, facultou que os que soubessem disso, ficassem na dúvida, quanto às coisas de Deus. Daí, ele, naquele momento, ficou vulnerável, e consequentemente, gerou, a consequência da sua vulnerabilidade, a falta de força, na hora que Salobé, perguntou para a genitora dela, o que que ela pediria, para o Herodes, aí ela, então, foi fazer o que a mamãe mandou, porque Deus não inspirou ela, Deus não mostrou para ela, o que que podia ter sido feito, e nem tão pouco ao Herodes. Eu lanço aí no ar, a pergunta, no momento, quem adivinha, qual seria a única solução, lança o chapéu no ar, quem quiser me faz, daí eu respondo, qual, tem uma única solução, que o Herodes podia responder, sair com dignidade, quando vieram pedir a cabeça de João Batista, tem uma única resposta, eu já falei isso com o jurista, o advogado, todo tipo de pessoas, que mexem com psicólogos, até agora, ninguém conseguiu, a explicação, qual era a única coisa, que o Herodes podia responder, porque foi meu pai, que me mostrou, se, ele não tivesse, vulnerável, João Batista, se ele não tivesse já, condenado, pela pergunta, idiota que ele fez, para os emissários, que mandou, entendeu, então, se ele não tivesse cometido, esse laço, mas que Deus permitiu, claro, todos, podem errar, e depois, mas depois tem que arcar, fica um vulnerável, quando você errar, você que me ouve, tu aqui, a colar, que cometes um erro, Deus permite, que tu comete o teu erro, porque a lei é perfeita, aí depois, só que depois, tu tem que, arcar, com, o preço do erro, né, então, eu deixo no ar a pergunta, e digo, que, ele falou sobre, por que que João Batista, é tão comprido esse amor, que eu leio de novo? É, é muito comprido? É, vai, vai, em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 5, diz, Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo, e mandou alguns discípulos, para ele, já entendi, ele quer saber, por que, o João Batista foi, né, então, eu respondi, agora, quem quiser saber, qual seria, se o João Batista, não tivesse, a mercê, de suas próprias palavras, qual seria, a resposta, que o Herodes, daria, perante toda a corte, que, conforme a Bíblia, nos conta, ele estava, no calor do vinho, quando, a Salomé, daçou, exibiu, suas provocantes formas, e ele disse, até metade, do meu reino, te darei, se me impedires, ela foi falar, com a mamãe, que era, quem tinha, porque a mamãe, estava com muito ódio, do João Batista, porque ele havia, difamado ela, nas portas do palácio, que ela tinha, se amaseado, com, com, o marido, da irmã, não é isso? É isso, é sim, eu lembro, sim, daí, então, se, se, o João Batista, não tivesse, com a espada, sobre a cabeça, a espada, essa, que ele mesmo, atraiu, com sua, velha, borreia, ele teria, Herodes, teria inspiração, para dizer, uma frase, perante todos os convivos, e ele ficaria conhecido, essa frase, que ele ia dizer, tão famosa, ficaria, quanto aquela, que o, eu já vou dar uma pista, que o, Salomão, ficou conhecido, até hoje, por ter dito, uma pistola, que, Salomão, disse, que aquela, de vós, que tiver, não, ele disse, corte no meio, a criança, e daí, a verdadeira mãe, se revelou, não, então, entrega, entende, então, essa mesma inspiração, que Salomão teve, Herodes teria, se, não tivesse, a espada, sobre a cabeça, de João Batista, essa espada, que ele mesmo, atraiu, quando falou, essa bobagem, vou nem dúvida, a minha identidade, para ver, como é muito perigoso, a pessoa dizer, que sabe quem sou, e depois dizer, que será, é perigoso, quero avisar, depois que Deus revela, então, eu tenho que, costurar a boca, e vistoriar, bem, o que sai dele na boca, tenho todos, a minha paz, João Canário, de Lisboa, bom dia, Henrique, qual deve ser, a nossa postura, perante alguém, que está possuído, por um espírito, como é que, consegue expulsar, um espírito, nos nossos dias? A postura, quando alguém, está possuído, por um espírito, bom, aí, tem, muitas, interpretações, tem, muitas situações, diferentes, que, depende, cada caso, é um caso, por exemplo, se tu estás, na tua casa, e uma pessoa, chega lá, de repente, ela, incorpora, o espírito, na tua frente, e daí, tu, não queres, ouvir, as coisas, que saem daquela boca, não queres ver, a conduta daquela pessoa, mas, como tu estás, na tua casa, tu, podes, exercer, autoridade, inclusive, invocar o Senhor, e expelir o espírito, e se, o dono, daquele corpo, titular daquele corpo, não gostar, entende, aí, pode expelir o corpo, também, tu, está na tua casa, entende, ou assim, tu, está no outro lugar, por isso que eu disse, cada caso, é um caso, tu, está no outro lugar, no local público, ou no local, onde estás, hospedado, na casa de alguém, daí, tudo muda, agora, na tua casa, se uma pessoa, incorporar um espírito maligno, na tua casa, e tu quiser se livrar, tu pode invocar o pai, e expelir o espírito, se o dono, que às vezes, o dono do corpo, esprevarica, não, e começa a reagir, a favor do espírito, que tu está expulsado, daí, tu expulsa o dono do corpo, também, pronto, sai o doido, para fora da tua casa, fica livre, depois, vai orar o Senhor, para que as energias, não fiquem ali, entende, agora, se tu não expulsar, nem o espírito, nem o dono do corpo, daí, tu acaba, com aquelas energias, então, tu tem que expulsar, primeiro o espírito, invocando o pai, mas, se coincide, que esse, dono daquele corpo, não sei se estão me entendendo, será que estou fazendo me entender, se o dono do corpo, for, prevaricar, e dizer, não, não é bem assim, aí, tu pegas, expulsa os dois, não comparando, vou explicar melhor, que o corpo do indivíduo, é como se fosse a casa dele, então, se ele, aceita o espírito maligno, se ele não sabe, daí, quando tu expulsa, ele até te agradece, mas, se ele, sabe, e vai tomar as dores do espírito, então, tu expulsa, ele é da tua casa, que senão, não vai contaminar a tua casa, entenderam bem, vou citar um exemplo, para compreender melhor, faz de conta que, tu chega, eu chego na tua casa, e tu tens um hóspede lá, eu digo, olha, esse teu hóspede, ela trucida, ele vai te matar, daí, não, é meu amigo, ele é isso, e mais isso, e mais aquilo, daí, nesse caso, eu lavo as minhas mãos, porque, daí, tu defendesse, assim, a expulsão do espírito maligno do corpo, é como o aviso que acabei de citar, tu expulsa o espírito, o dono do corpo, deve entender, se ele não estiver com o carma muito pesado, entender que tu estás fazendo o bem, daí, ele não dá guarita, o espírito, ele concorda contigo, e o espírito tem que ir embora, ele é obrigado a ir embora, tu ir embora com o senhor, é claro, então, se ele defende, você diz, não, então, daí, vai os dois, já aconteceu muitas vezes comigo, eu tento liberar a pessoa, aí, se ela, defende, o cavalarice, cavalarice, né, que a pessoa vira uma cavalgadura, e recebe um espírito de fora, ele vira uma cavalgadura, e o espírito de fora, ele chama de cavalarice, que montou, né, e dá lá, e fez, não, então, leva os dois, mais dois para fora, para evacuar do teu recinto, para tu não partilhar com essas energias nefastas, é assim que tem que ser, já que ele fez, já pelo canário, esse canário tem que ir voar até aqui, para eu poder dar umas, umas explicações, para o meu pensamento, seja bem-vindo, é, porque agora que o Portugal tem, é, comunicação direta com o Brasil, com Brasília, tem, antigamente tinha que fazer esse carro em São Paulo, e agora, não, mas, embarca aqui, só sabe em Lisboa, vice-versa, olha aí, tá, Deus facilitou, para os filhos meus, dos italianos, poder visitar a corte, né, a corte do reino de Deus, né, bem, eu vou, deixar, mais, mais uma pergunta, também, mas vamos, deixar para o segundo, sabe, o que é isso? Alexandre de Cambará, Paraná, Henrique, qual é a sua opinião sobre os ateus? é isso que pergunta? Oportuna, inteligente, muito inteligente, em primeiro lugar, os ateus, eles são, a virtude, a maior virtude deles, é a sinceridade, eles são sinceros, mesmo se submetem, correndo o risco de ser preteridos, discriminados, o verdadeiro ateu, ele é uma pessoa sincera, ele não encontrou Deus, não descobriu Deus, não conseguiu entender, e, não é hipócrita, de dizer que crê, né, se é naquela religião, nem se é naquele deusinho, então ele fica com o ateu, no caso, eu fiquei até 79 com o ateu, depois que eu descobri, que esse deusinho, que inventaram, é falso, aí eu fiquei, profeta, de um Deus desconhecido, obediente, a voz poderosa, que eu mandava em mim, mas eu não sabia quem ele era, eu chamava de cosmos, sabe, e, chamava de pai, e falava de cosmos, até que ele se revelou para mim, em Santiago do XVI, então eu falo com autoridade, quem já foi ateu, era ateu sim, assim, que eu achava um absurdo, tudo que fala, desse deusinho, então, no caso desse ateu, dele me fazia pronunciar, que ele é ateu, não é, que saibam, que a primeira virtude do ateu, é a sinceridade, agora, é claro, que o dia que ele descobre deus, ele é muito mais forte, muito mais veemente, em falar de Deus, sem ser um fanático, ele vai ter muito mais autoridade, para falar, porque ele já viveu, como ateu, entende, então, quero deixar isso bem claro, em resposta da pergunta dele, que, na minha visão, inclusive, eu tenho, um carinho muito grande, pelo, presidente dos ateus, Souto Maior, Daniel Souto Maior, lá de São Paulo, cada vez que me encontrei com ele, sempre me tratou muito bem, muito respeitado, às vezes, no Instituto de Televisão, é uma pessoa, na minha opinião, que só fala de ele descobrir, que é Deus que faz ele ser assim, Souto Maior, que é Deus que faz ele ser um caro, um homem curto, imagina só, e, então, ele, é um ateu que posso citar como exemplo, mas eu conheço vários outros, que se, quem pode obrigar, presta atenção, se Deus não se revela para alguém, quem pode obrigar alguém, crer em Deus, exceto, pela ladeira do fanatismo, exceto, pela levar cerebral, quem pode obrigar, uma pessoa que não tem, de iniciação mística, não tem veia mística exposta, que, obrigar, não, Deus existe, porque, não, então, eles falam, a maioria dos ateus, que eu conheço, falam que creem, uma força superior, numa energia, que não são cegos, e enxergam, que não é, só que não sabem, não é uma criatura para isso, como eu, quando falava do cosmos, qualquer pessoa, que examinar bem, inclusive a ciência, examinar bem, inclusive cientistas, porque um cientista, coerente, ele é ateu, até compreender, o mecanismo da lei, e não fica rezando, para estátua nenhuma, um verdadeiro cientista, um cientista coerente, porque ele enxerga, que tem algo superior, e que não é um boneco, uma boneca, um cientista, que estudou ciências, medicina, engenharia, qualquer ciência, que seja, um cientista sério, honesto, intelectualmente, ele vai passar a enxergar, como ele é cientista, ele também sabe, que eu não fui ligado, a Deus do céu, porque ele sabe, como cientista, que lá, a temperatura confina, 273 graus, e a S negativa, não tem ar para respirar, etc. Então, esse, quem me fez essa pergunta, do Paraná, Cambará, esse cidadão aí, essa pergunta que ele fez, é oportuna, quero que saiba, eu tenho relação, com qualquer pessoa, de qualquer alião, inclusive, conheço donos de igreja, a maioria dos donos de igreja, são ateus, a maioria esmagadora, são ateus, porque se não fossem ateus, eles teriam receio, de usar o nome de Deus, para fins comerciais, entende? A maioria, eu conheci, vários sacerdotes, pastores ateus, entende? Então, daí, só que isso é mais, são artistas, pronto, artistas, um artista, que resolveu, ganhar dinheiro, bastante, usando o meu nome, antigo, obsoleto Jesus, para se cumprir, o que eu disse, que viriam muitas, em meu nome, artistas, mas eu conheci, nem dois, inclusive, teve um, que contou, para mim, daí, ele disse, eu disse, mas então, por quê? É meu nome, meu sogro, tem uma rede de igreja, e, eu, pastor, é o caminho mais curto, para ascensão social, eu resolvi ser pastor, dizer, porque é o meio, de, é uma ascensão, eu disse, daí, daí, eu falei, 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 explico, foi em 1983, isso lá, em Curitiba, vocês se lembram, lembra, lembra? Bandon, sabe o que, que, deixou de ser ateu, enfrentou o sogro, e tudo, e, se tornou fiscal, fez um curso público, se tornou fiscal, não lembra, agora, de que hora, no público, olha, uma notícia, que eu tive, ele estava morando, navegando, sabe, na Tarela, ele é do interior, de São Paulo, veja bem, então, esse, aí, teve um outro, só para entender, o que é um ateu, né, como é que é um ateu, outro era vigário, de uma paróquia, ela é em Curitiba, não vou dizer, não vou dizer o nome dele, deixa, quem sabe, ela já está com muita idade, agora, não vou, mas ele disse para mim, ele tinha duas filhas, ele mandou a mulher, disse para mim, duas filhas, ele era vigário, de uma paróquia, e tinha duas filhas, inclusive, teve uma, que teve um problema, de menstruação, que não parava, veio lá, pediu uma bênção, e depois disse, que parou a menstruação, quer dizer, como uma outra, na prática, também pediu a mesma coisa, e eu acredito, sinceramente, que ela, recebeu a bênção de Deus, bom, então, esse um disse assim, olha, o que ele falou, para o Adreco, quando eu disse para a mulher dele, a concubina dele, a Marisa, eu digo, ai minha filha, por que você não fala para ele, que ele ainda, naquele tempo, ele tinha 50 anos, em 83, que ele podia começar uma nova vida, podia ser professor, por que ele não ficar mentindo, enganando o povo, induzindo pessoas, ele era professor de curso, no ex-concilismo, e daí, mentira, enganando, levando mais pessoas, a mentira, olha, o que ele disse, eu fiquei sem estudo, eu fiquei sem chão, para falar, eu digo, então, sendo assim, eu lembro que uma vez, ele mandou 50 mil, 50 mil, sei lá, dentro daquela época, e eu disse, bota lá, na arca do Inga, pensa, olha só, lembro desse detalhe, ele ficou, estacionava o cara, lá em cima do muro, e o cara vai espiando, quando ela vinha lavar a sua, ela que me disse, olha, pode lá, e tal, e daí, assim, tu pega-se, daí eu falo para ela, quando eu mandei essa recada, eu digo, como uma nova vida, ele pode vir aqui, não tem nenhuma colisão comigo, pode ser, não é meu amigo, né, já que ele era marido, né, daquela, ela dizia que, ela era conhecida, num ambiente social, de nula, sem cabeça, que é isso que dizem para a mulher, que vivem para trás, e daí, eu peguei, tá bom, diga para ele, sabe o que ele falou? É estupefaciente o que ele falou para mim, só diga para o Ir, que eu gosto dele, que eu simpatizo com ele, eu sei que ele, dentro de mim, eu sinto assim, que ele é muito puro, muito sincero, só que, diga para ele, que desde os 12 anos de idade, que eu entrei no seminário, eu nunca fiz outra coisa, lá eu aprendi tudo, para me formar nessa condição, de ser sacerdote, aí depois, disse ele para mim, me tornei sacerdote, fui ordenado, agora consegui ser até vigário, aquela coisa toda, daí ele disse assim para mim, então, vocês vão concluir se ele é ou não, até hoje, cidadão, daí ele disse assim, fale para o Ir, porque ele uma vez por semana, mais ou menos, ele dormia na casa dela, encontrei uma bela casa para ela, fale para o Ir que, eu saio de casa, assim como o Mecânico, disse ele para ela, saio de casa e vai para a oficina trabalhar, consertar um carro, e eu saio da casa, ele saiu da casa dessa mulher, e ia para a paróquia, fez a missa, fazer as coisas, é a minha profissão, não sei fazer outra coisa, não tenho, diga para ele que, eu não estou mais em idade, em idade de profissão, mandou dizer, assim como o Mecânico, sai de casa e vai para a oficina, trabalha, depois, assim, e quando saio da sua casa, disse, e volto depois, aí, você diz, a diferença, minha filha, diga para ele, que a diferença muito grande, que tem entre ele e o Mecânico, é que o Mecânico, conserta o carro, ele vai lá fazer o bem, o carro estragou, vai lá na oficina, ele vai lá, se suja de graça, naquele tempo, ainda não tinha nem esses elevadores, como agora, nem tinha que ir lá, para o pai do carro, então, enquanto que ele não, ele vai lá, mentir, e ainda, acrescentando, até outras pessoas, que ainda estão na dúvida, pregam a mentira, bem pregada, e elas acabam gritando, essa é a diferença, mas hoje em dia, eu compreendo, inclusive, teve uns que tentaram vir aqui, e não conseguiram, e a vez, com a cara, na última hora, não conseguiu, também compreendo, porque não conseguiram, eu digo para eles, diretamente, se tiver algum deles me ouvindo, que nem me procurem, porque vão ser perseguidos, socialmente, então, ficam na deles, eu compreendo, que a coisa é assim, entende, que não tem, eu não, se Deus permitiu, que fosse assim, então, o tempo, o tempo, é o melhor, aliado, de todos nós, então, queria deixar isso claro, que o ateu é isto, o ateu, ele pode ser, de qualquer trabalho, agora, o ateu, honesto, intelectualmente, pelo menos, ele não vai, falar em Deus ainda, ele fica na dele, entendeu, essa é a grande verdade, agora, que eu posso garantir, pela experiência, que eu tenho com ateus, que, porém, em longos anos, são 43 anos de vida pública, e faz mais de 30, que eu digo, quem sou, em dois continentes, então, conheci ateus, olha, de todas as facções, de todas as tendências, de todas as ideologias, os ateus mais ferrenhos, que eu conheci, foram os ateus ideológicos, aqueles que, tem a ideologia marxista, daqueles, é mais difícil, para eles, o Deus deles é, Marx, Menino, enfim, então, mas tudo bem, Deus permitiu também, Deus permitiu, que eles existissem, Deus permitiu, que acontecesse, a revolução russa, em 1917, nada, ninguém, consegue, ascender ao poder, ninguém, consegue, governar, ou ser eleito, ou assumir, o poder, na mão grande, sem a doença, do artista, então, Deus escreveu, mesmo que eu por mim, as torres, eu vou que sempre lembrem disto, atei de Amindadá, quando ele assumiu o poder, lá na África, Deus permitiu, mesmo que ele, colocava os inimigos, os jacarés, mas Deus permitiu, tem os motivos, para cada coisa, não julguem, os mistérios de Deus, são insondáveis, inclinem-se, percebam, que o Senhor, faz justiça, na terra, ele faz justiça, na terra, até hoje, tem gente, que questiona, como é que pode, o Ivi Amindadá, fez tantas mortes, mas, toda a gente, fez tanto mal, e terminou os dias, tranquilo, exilado, na Arábia Saudita, morreu velho, depois que ele, recebeu o golpe de Estado, tem gente, que pergunta isso, olha, confia no Senhor, ele faz justiça, na terra, só ele, sabe, porque, de todas as coisas, é claro, está vendo, o ira, mas, é isto, isso não é dogma, não, não, dogma, é crer em uma coisa, fantasiosa, aí é dogma, mas, isso são coisas, que não dá para decifrar, são mistérios, em decifrar, assim como tem, certos mistérios, na ciência, que até os cientistas, depois que começam a fazer as coisas, ah, olha que maravilha, você entra em um avião, hoje em dia, olha só, que maravilha, viaja de um país para outro, não é? Mas, lá atrás, os primeiros, os pioneiros, da aeronáutica, São Dumont, e, mas, aquele outro, eu não lembro agora, parece que é americano, não? irmãos Wright, João fez irmãos Wright, tudo logo, porque o que eles, preconizavam, o que eles premonizavam, para, o transporte, que seria hoje, o transporte, era absurdo, então, se esses mistérios, não é dom, são os mistérios, e por que que Deus não deu antes, por que que não mostrou, a mesma coisa agora, a net, a mídia, se você pega, há 100 anos atrás, você pega, e diz para um, caboclo aí, qualquer, há 100 anos atrás, que tu ias falar, com o Japão, estabelecer um longo contato, com a China, com a Rússia, com qualquer país, com a Austrália, sem telefone, sem filme, dá assim, eu vou falar, eu pego, esse aparelho aqui, vou ligar o número aqui, e vou falar, lá com o Japão, e não tem nenhum fio aqui, vê se não iam rir de ti, não te puxar de ti, dizer que tu estava louco, louca, entende, porque só Deus, sabia que isso era possível, e só ele, inspirou na hora certa, o cientista, para fazer, se o cientista, é honesto, sincero, ele confessa, que ele não faria, por conta dele, se ele é sincero, e honesto, ele confessa, que recebeu, uma inspiração, uma ajuda, do artista, entende, porque, se não, porque não fizeram atos, entende, e gênio não existe, existe Deus, que é quem, derrama, a luz dele, sobre um ser humano, por razões, que só ele sabe, que ele pratica, atos geniais, essa é a realidade, eu, estou, há muitos anos, lidando, com todo tipo, de pessoas, e hoje em dia, depois de muitos anos, podendo analisar, e ver, as vocações, as tendências, entende, se uma pessoa, por exemplo, nasceu com um dom, para fazer uma coisa, ninguém vai fazer igual a ela, porque ela, nasceu para isso, tem muitos profissionais, que estão em uma área, trabalhando, seja, com um advogado, médico, engenheiro, e que não queriam fazer isso, família, que impôs, ele não tem mesmo, o dom, daquele, que nasceu para isso, que ele vai lá, inspirar por Deus, a ele, tudo que ele faz, e outra coisa, esses que fazem o que gostam, não sou eu o primeiro a dizer, nunca trabalham, podem ficar de sol a sol, eu conheço médicos, que se esforçam, e também, em outras áreas, mas que fazem, porque, recebem um dom, lá de cima, e não adianta, alguém, querer imitar alguém, se não tiver, a doença do artíssimo, eu tenho um primo biológico, que fez cinco vezes, quatro, cinco vezes, tentou passar, naquele tempo, chamar-se ginásio, sabe, e ele não passou daqui, e hoje, a família dele, é o mais rico, ele não passou, na escola, os colegas, os irmãos dele, que tem título de universidade, e tudo, já foram empregados dele, entendeu, tá, e ele, por quê, porque Deus, reservou para ele, uma outra, sabe, uma outra coisa, entende, o máximo que ele conseguiu, foi o ofício de, ele se dar, ele se dar, e em cima daquilo ali, ele montou uma rede de lojas, etc, entende, então, isso é assim, o mistério de Deus, são insondáveis, às vezes, você tenta, tenta uma coisa, e quer, mas a tua vocação, não é aquela, que tem que colocar, que tu poderia ficar rico, ou fazer aquilo, assim, assim, mas na verdade, o teu destino, a tua praia é outra, aí depois, quando tu descobres, ah, aí só então, tu compreendes, porque não tivesse, ajuda, teremos, não tivesse inspiração, para fazer aquilo, que não era, a tua missão, bom, por hoje, eu vou pedir ao Pai, lembrando sempre, de novo, a todos os filhos, que me ouvem, que, na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que, continuo amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem, sobre a terra, obviamente, coerente, com a eterna, e divina, lei da igualdade, que consiste, então, somente, em distribuir-se, desigualmente, as desiguais, na medida, em que se desigual, para dizer, ao Pai, a bênção, agora, aos que estão chegando, ensinam, quem quer, particularmente, põe a mão assim, para se ver, não assim, como fazem os fariseus, assim, aí, o Senhor derrama a bênção, entende, e os, da confrateria, de velho mérito, não precisa nem dizer, que eles aprenderam, que é para colocar a mão assim, O Pai, eterno, e inefável, Deus imparível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, retornam sempre, ó Pai, que a paz se levantou, agora me lembrei, filhos, que no início do programa, alguém me perguntou, se a bênção, que eu peço o Pai aqui, ela também pode ser, em vigor, quando ele for no YouTube, então, agora, só agora, me lembrei, que sim, se ele colocar a mão assim, na hora da bênção, essa é uma espécie de, senha, que ele faz então, para ter o contato, com o poder, com as hostes celestiais, com as heredias, do infinito, tenham todos a minha paz, até sábado, se Deus quiser. Pessoal, então não esqueçam, as perguntas, que não foram respondidas, hoje, serão respondidas, sábado que vem, logo no início do programa, uma excelente semana a todos, e até sábado que vem. Tchau.